Já era? Aham, já tá gravando Tá ligado? Fez um JR Salve autêntico CA E é desse jeito, hein? Minha felicidade De poder conquistar Uma goma injurerei De frente pro mar Vendo minha trajetória Tive história pra contar Hoje tá até mais fácil O difícil foi chegar Lições da vida Construiu minha história Difícil crer que o moleque Não tinha nada Hoje de nave Decole quatro rodas Corola Retroviso elas na bota Vejo atos Quase bata nave Iphone toca Alô, quem me incomoda? Oi, bebê Tô da hora Se tá disponível Encosta Se tô com outra Ela chora Alô, quem me incomoda Oi, bebê Tô da hora Se tá disponível Encosta Se eu tô com outra Ela chora E essa aqui é monstra também, ó Não olhava pra mim Se pá nem notava Minha estrela andava apagada Hoje brilhou Deus abençoou F8 Eu volto na estrada Passo, pede pra notar Me desculpa Hoje não vai dar Suas amigas Eu joguei na garupa De joelho Fizeram implorar Foi aí que o mundo girou Olha o menorzinho que tu esnobou Hoje passa rasgando o vento Levantando o AF8 no peito Pode puxar que eu sei que tu gosta Quer carona pra poder ir embora Hoje não vai dar Então fica na bota Pode puxar que eu sei que tu gosta Quer carona pra poder ir embora Hoje não vai dar Então fica na bota E o bagulho é louco Assim nós manda vera Bagulho é louco Tamo junto Fechado Itaquera O bagulho é louco Você tá ligado É todas quebrada São Jorge Minha quebrada Querida e amada Bagulho é louco Osasco Tamo juntão Itapevi Tá ligado Fechado Com São João Bagulho é louco Memo E assim nós vai te falar Se inscreve Eu fiz um JR Salve Autêntico CA Tá ligado Tamo junto Nossa Marcia Que